Olá, amigos do canal Vista Pátria. Seja bem-vindo à coluna Vista Negócios, que é uma parceria da Neuber Desenvolvimento Profissional com o canal Vista Pátria. Nessa coluna, pessoal, a gente faz sempre uma análise de como que o ambiente político, as decisões tomadas em Brasília, dos estados, dos municípios, afetam o ambiente de negócio, sempre sob a perspectiva, sob a ótica do empreendedorismo. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar de um assunto que a gente sempre houve na mídia quando fala sobre a competitividade das empresas brasileiras frente a outros concorrentes de outros mercados, de outros países, que é o que a gente chama de custo Brasil. A gente vai entender o que é o custo Brasil e como que decisões políticas tomadas ao longo de décadas no Brasil afetam diretamente a competitividade das empresas, uma vez que afetam o custo de produção de produtos e serviços. Para a gente começar a entender o que é o custo Brasil, é importante a gente entender que para produzir um produto ou um serviço, quando uma empresa produz um produto ou serviço, ela precisa de uma série de variáveis envolvidas na produção. Existe uma série de variáveis envolvidas na produção de produtos e serviços. Existe a necessidade de matéria-prima, existe a necessidade de mão de obra, existe a necessidade de uma estrutura de logística e de comunicação para que você possa escoar a produção que você fez, que você produziu, também receber os insumos necessários e também fazer toda a comunicação com clientes e fornecedores. Então, a questão de infraestrutura, logística e de comunicação é de extrema importância. Além disso, as empresas, para produzirem produtos e serviços, elas precisam de recursos financeiros, ter ali um sistema financeiro por trás, permitindo que ela tenha acesso a crédito, possa captar dinheiro para produzir aquilo que é necessário. Além disso, quando uma empresa produz algo no Brasil, ela precisa pagar impostos. Então, toda a estrutura tributária do país afeta diretamente o custo de produção de produtos e serviços e, consequentemente, a sua competitividade. E também, um outro fator importante é a questão da segurança. A segurança que as empresas, o ambiente de segurança no qual as empresas estão inseridas. E como que o Brasil, como que as decisões políticas de décadas aqui no Brasil afetam essas variáveis que são necessárias para a produção de produtos e serviços. Vamos começar, então, analisando pela questão da logística e da comunicação. O Brasil é um país de território continental, de um tamanho continental, com uma área geográfica bastante grande, e que exige uma malha logística bastante sofisticada, do ponto de vista de rodovias, ferrovias, hidrovias, transporte marítimo, transporte aéreo. Tudo isso é importante ter uma boa estrutura logística para conectar todas as áreas do Brasil, todas as regiões do Brasil e permitir o trânsito de matérias-primas, de fornecedores para clientes e também dos principais polos produtores, para outros países, outras regiões consumidoras. E a logística sempre foi um grande limitador ao desenvolvimento econômico no Brasil. O Brasil tem uma estrutura logística aquém da sua necessidade. Pelo fator de ser um país continental, que exige uma grande malha logística, e também que não foram feitos investimentos ao longo de décadas, investimentos necessários ao longo de décadas. E a gente vê que obras importantes, como ferrovias, tiveram ali a sua construção parada por décadas aqui no Brasil. E a gente vê agora, finalmente, algumas obras sendo concluídas e que vão dar um grande salto de competitividade para regiões que estavam antes muito limitadas em sua capacidade logística. Alguns exemplos, o estado do Acre, por exemplo, que teve agora, finalmente, no início desse ano, a conclusão de uma ponte rodoviária permitindo a conexão rodoviária plena do estado do Acre com o restante do Brasil. Antes disso, as empresas localizadas no Acre dependiam de um determinado trecho de um transporte através de balsa, o que atrasava a logística, o que encarecia a logística. Além disso, ferrovias que vão permitir com que o transporte do agronegócio flua de uma forma mais rápida, mais barata, isso aumenta a competitividade das empresas que precisam desses modais de transporte. Então, a questão logística é muito importante na competitividade do Brasil. E a gente tem no Brasil uma grande carência de infraestrutura logística. Embora venha sendo melhorada ao longo dos últimos anos, mas ainda o Brasil tem um gap logístico muito grande em relação a outros competidores. em termos de eficiência de portos, facilidade de transporte ferroviário, questão de conservação de estradas. Quando você tem uma estrada mal conservada, isso vai danificar o caminhão que faz o transporte, pneu, manutenção, e tudo isso vai acabar sendo passado para o custo de frete e, consequentemente, para o custo do produto final. E afeta diretamente a competitividade de produtos que são transportados por esses modais de transporte. Além disso, pessoal, a questão do capital, a necessidade de capital, que as empresas precisam utilizar recursos financeiros para a sua produção, através de captação de capital de giro, investimentos. E o Brasil teve sempre historicamente uma taxa de juros muito elevada. Quando você tem uma taxa de juros elevada, o custo de aquisição de um produto acaba sendo elevado, porque além do custo do produto em si, você vai ter todo o custo financeiro envolvido nesta operação, os juros, as taxas financeiras envolvidas. E, além disso, quando você tem taxas elevadas, muitos compradores acabam não conseguindo pagar as suas contas, gerando um alto índice de inadimplência. O Brasil, por exemplo, tem um índice de endividamento das famílias bastante alto e um nível de inadimplência muito grande, pessoas que não conseguem pagar as suas contas. E quando você tem uma inadimplência alta, esta inadimplência também acaba sendo precificada na taxa de juros que os bancos cobram para as empresas e para os indivíduos, aumentando ainda mais o custo financeiro. Então, a questão do acesso a recursos financeiros acaba sendo bastante desfavorável para as empresas brasileiras, uma vez que elas competem com outras empresas que têm acesso a crédito muito mais barato do que o Brasil. Isso afeta também diretamente a competitividade dessas empresas. Uma outra questão importante, os impostos, a carga tributária, não apenas a carga tributária, o percentual pago de imposto, que no Brasil ele é alto, sim, mas também a complexidade tributária. O Brasil tem um ambiente tributário extremamente complexo, é muito difícil, às vezes, pessoas de outros países entenderem a complexidade tributária no Brasil. Isso, além de encarecer o produto e serviço que é comercializado por ter uma alta carga tributária, também ele demanda das empresas uma estrutura tributária bastante alta, com profissionais, com pessoas processando toda essa demanda tributária e que encarece a estrutura operacional da empresa e que, no final, acaba não agregando valor, porque são pessoas que estão trabalhando apenas para atender a necessidade tributária e não estão utilizando ali a sua energia de trabalho para agregar valor à cadeia produtiva. Então, uma estrutura tributária complexa, além de onerar através de tributos, ela onera através da folha de pagamento, porque você precisa ter ali uma ampla, uma grande estrutura de processamento desta demanda tributária sofisticada, complexa, que existe no Brasil. Uma outra questão que afeta bastante a competitividade de empresas brasileiras está relacionada à questão da segurança. A gente tem um país com altas taxas de violência, altas taxas de roubo à carga, então, tudo isso acaba também sendo precificado. Quando você tem uma empresa que precisa investir em uma estrutura de segurança, colocar ali seguranças, monitoramento de vigilância, vigilância armada, tudo isso vai afetar o custo da empresa e que precisa, no final das contas, ser repassado para produtos e serviços. A questão de seguro de carga, por exemplo. Existem algumas categorias de produtos que têm altos índices de roubo à carga. Medicamentos, equipamentos eletrônicos, tudo isso é muito assediado por quadrilhas especializadas no roubo desse tipo de carga. Isso faz com que o seguro do transporte dessas cargas ele também tenha valores mais altos e acabem também precificando, tendo que ser colocados ali na precificação desses produtos. Aumentando, então, o custo, o preço que o consumidor vai ter que pagar uma vez que o consumidor, para que aquele produto chegue nas mãos do consumidor, é preciso todo esse investimento em segurança. Coisas que outros países que não têm problemas de segurança também não têm a necessidade de ter custos de segurança tão elevado. Então, isso também afeta, acaba afetando ali o custo Brasil, o custo de transporte, de fazer com que um produto chegue às mãos do consumidor. Além disso, a gente tem no Brasil um sistema educacional que não forma profissionais em abundância, profissionais de qualidade em abundância. Também dificultando o acesso de empresas a profissionais qualificados e que já entrem na sua vida profissional podendo produzir, assim como existem em outros países, Coreia, Japão, Estados Unidos, Europa, China, investindo muito em informação de mão de obra, que são pessoas que já entram no mercado de trabalho prontas para começar a produzir. Enquanto que no Brasil existe uma necessidade de empresas que têm necessidade de mão de obra mais especializada investir na formação dos seus profissionais. Isso faz com que ela tenha um investimento alto e um retorno mais lento sobre aquele profissional que está entrando na cadeia produtiva. Então, quando a gente analisa todos esses fatores que são envolvidos na produção de produtos e serviços, a gente vê que o Brasil realmente tem gargalos complicadores em cada um desses fatores que são muito importantes para viabilizar a produção de um produto ou serviço, que acabam encarecendo, sim, os produtos e, consequentemente, a sua competitividade frente a outros mercados. Então, pessoal, veja como que o ambiente político afeta diretamente a competitividade das empresas, seja através de um não investimento em estrutura logística, que ficou durante anos represado aqui no Brasil, a questão do sistema educacional formando mão de obra qualificada, voltada ao mercado, a questão das taxas de juros, que o Brasil sempre teve taxas de juros bastante elevadas, isso afeta diretamente a competitividade das empresas, toda a carga tributária, como que isso atrapalha, como isso acaba sendo um peso que as empresas brasileiras precisam trazer junto da sua estrutura. Tudo isso afeta diretamente a competitividade das empresas e o custo Brasil nada mais é do que isso, essa ineficiência em diversas áreas que acaba onerando empresas que fazem com que elas sejam menos competitivas no mercado internacional, frente a outras empresas que atuam em mercados que não têm toda esta complexidade e também encarecendo os produtos que são vendidos aqui dentro do Brasil, uma vez que as empresas vão ter custos mais elevados, financeiros, logísticos, questões relacionadas à segurança e que vão acabar onerando os produtos que chegam aqui para o consumidor brasileiro. Se você gosta de assuntos de gestão de negócios, quero te fazer um convite para conhecer o canal da Neuber Desenvolvimento Profissional, o link está aqui na descrição, que é um canal onde a gente fala sobre assuntos de gestão de negócios. Está certo, pessoal? Muito obrigado, então, por ter acompanhado esse vídeo aqui da coluna Vista Negócios e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Grande abraço e muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto